Sarani Paróquia Maria Auxiliadora, Entusiasmo Simuila, Santo Marinho, Educação Timor-Leste, São João Paulo II. A Comissão Organizadora José Felipe Núñez Suárez Ateten, a presença de São João Paulo II e a Paróquia Maria Auxiliadora Belémotiva Sarani Sira, Atuarii Paz Nodame e Idaidakne Bayro, Tamasei Tamasei Bayro durante a loruncia de laran. A Comissão de Siapria Maria Auxiliadora Belémotiva Sarani Sira, Atuarii Paz Nudame e Idaidak, a presença de São João Paulo II e Idaidak, e o programa de barra, que nós temos que fazer o trabalho. Depois de estudar, foi a formação. Formação de todos os dias foi a missa. Missa de todos os dias foi a entrada para a bílada. Bílada é a calanfaia rua. Depois, nós vamos visitar os bairros-bairros. Saraní Parroquia Maria Auxiliadora Comoro, Simuília Sang-Jong Paulo II, e também foi a parroquia Maria Auxiliadora Comoro. Durante o dia, então o dia, eleva o dia, eleva o dia, 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 o dia. Se tira, o dia, 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 o dia. Abram Amaral Lambertu da Silva, GMN